Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme da Elegância. A gente está aqui com o nosso cliente Roger, ele trabalha pela Gol, ele é comissário de bordo. Nós ajustamos esse terno dele, olha só como é que ficou legal. Olha só como é que ficou bacana o alinhamento desse terno. Esse terno a gente mexeu nele todo, mexemos na parte de comprimento, né, ajustamos a calça, subimos o gancho dela aqui, ajustamos as mangas, né, ou seja, mexemos em toda a estrutura desse terno. Vou aproximar aqui para vocês verem o detalhe. Aqui foi o comprimento que nós fizemos. Aqui você consegue ver a qualidade do nosso acabamento, ó. A curva bem redondinha, né, a manga ajustada bem certinha, bem certinha, a calça bem alinhada para o corpo dele, né. Vou pedir para ele tirar a meia só para a gente destacar um pouquinho mais o sapato, destacar um pouquinho mais a calça, então vocês conseguem ver aí. O cara é bonito, isso aí não tem dúvidas, né. Vou filmar aqui as costas e essa roja, ó, ó, vocês conseguem ver? É que tá um detalhezinho ali porque é a camisa que ele está por baixo, né. Mas ó, de costa, olhamento, né. Então, então é isso, né. A roupa, ela bem ajustada ao corpo, né, nós homens, ela acaba destacando mais, ela acaba trazendo uma imponência maior para quem está vestindo e isso acaba passando a ter uma pressão diferente para as pessoas, né. E passa uma seriedade maior, passa uma credibilidade maior para as pessoas, justamente o alinhamento. Às vezes o terno é muito caro, mas se ele não está bem alinhado ao corpo, acaba ficando meio estranho, né. Então, olha como é que ficou legal. Então a gente optou aí por um corte mais italiano, uma pegada mais italiana, mais slim. Olha só como é que ficou legal. E o corpo em cara ajuda também, né. Então, dependendo do ajuste, a gente não consegue deixar dessa forma. Então o corpo da pessoa influencia muito também. Mas ficou perfeito. 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 É isso aí, pessoal. Você precisando de ajustes aí, reforma, em alfaiataria, a gente está à sua disposição, tá bom? Muito obrigado.